Neste vídeo você vai aprender a criar uma carta real do Clash Royale E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, como prometido aí, vou ensinar pra vocês a criar a sua própria carta do Clash Royale A carta real, cara, todos os detalhes, você vai customizar tudo, mano Eu tava vasculhando aí a internet, os fóruns, cara, eu achei esse site que é muito louco Você tá vendo agora aí na tela, é o Clash Royale Cardmaker.com E nele você vai montar a sua carta do zero e vai conseguir suportar ela, criar ela e vai ficar muito top, rapaziada Vamos lá, vamos ver aqui como funciona Você tá vendo ali na tela, ó, eu criei a carta Bruno Clash, uma carta épica, nível 7 E coloquei ali alguma descrição e tal, você vai aprender agora a fazer a sua, rapaziada Então vamos lá, você vai vir aqui nesse lateral, tem todas as customizações que você precisa pra ela Linguagem, você não tem português, mas inglês tá tranquilo, né, e a gente já tá acostumado, né E eu coloquei inglês ali, mas cara, eu vou escrever tudo em português tranquilamente, vamos lá Eu coloquei ali o nome, ó, tudo que você colocar ali, ele muda na hora ali, ó Ele muda na hora, então é só você ir mudando, ele já automaticamente já atualiza Ó, aqui ó, rara, carta rara, carta comum, carta lendária e carta épica Eu vou deixar carta épica por enquanto, você pode escolher o nível da carta, conforme você muda vai mudando também Coloquei aqui nível máximo, nível 8 da carta rara, é, carta épica, né, que é burro E eu coloquei ali, ó, o tipo dela, tropa, é, feitiço, construção, o que você, o que você quer colocar Aqui o custo da sua tropa, rapaziada Custo 5, custo 2 Cara, eu coloquei custo 7 aqui, que é uma carta muito forte É o cara que tá burro no clash, moleque Vamos lá, eu coloquei aqui a descrição, muito forte na porrada, mas às vezes meio devagar Mas, se chegar na torre adversária, não vai deixar nada pra contar a história Destruidor Ainda vou incluir mais uma coisa, olha como na hora já vai pra lá, ó Animal Vou colocar aqui, ó, letra maiúscula A-ni-mal E aí, na hora, ele já vai pra lá, pro... pro... pra carta, ó lá Ficou ali, animal Então, já na hora, muda pra lá Outro detalhe aí, um detalhe muito importante Aqui embaixo, nesse cartão, nesse botãozinho Você escolhe a imagem que você quer colocar na carta Você vai ver aqui embaixo, que tem cada imagem, tem um tamanho Na verdade, cada imagem não, duas, dois tipos de tamanho A imagem da carta comum, né, aquela quadradinha 125 por 155 Eu joguei no Photoshop, abri a tela do Photoshop com esse tamanho E coloquei minha foto lá em cima, lá dentro E gerei a imagem, e aí consegui colocar ali, ficou da hora E também tem a carta... ah, essa daí, ó É pra carta normal, né Essa é pra carta normal Agora, ó, se eu fizesse carta lendária Ele muda ali, então, eu vou ter que ir lá E vou ter que selecionar a carta Que eu fiz um tamanho da lendária, ó Olha aí, carta lendária Então, eu mudei ali, ó, rapaziada Eu vou deixar aqui, por enquanto, dessa forma Carta lendária E você viu ali que já mudou automaticamente Mas, eu tinha criado as imagens Uma imagem pra lendária e uma imagem pra normal Pra ficar direitinho na carta, né, rapaziada É só seguir esse tamanho aqui embaixo, ó Lendária é 140 por 190 Então, você segue esse tamanho, vai dar certinho Outra coisa são as propriedades Você viu que aqui embaixo tá vazio, né Não pode ficar vazio, né, rapaziada Então, vamos colocar ali algumas coisas Eu deixei um aqui pronto, ó Tower Damage É, o dano que você dá na torre Coloquei ali, ó 800 desse dano Vamos lá, coloquei ali É, 800 de dano É, vou colocar Opa, cliquei no lugar errado aqui Vou colocar também É, o A vida, né, rapaziada Vamos colocar a vida É... Vou escrever qualquer coisa aqui Só pra constar, né Bom, vou colocar a mesma coisa, vai Mesma coisa que tá escrito ali Hit points É... Coloquei ali valor 7.000 É uma carta muito forte Vou colocar ali Vou trocar de lado pra ficar mais certinho, né, rapaziada Vou colocar ali agora É... A... A... A Tower Damage É isso mesmo Tower Damage 800 Coloquei ali Olha que fácil que é, cara Vou colocar aqui, ó Outra... 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 Outro item, né Ah... Área Damage É o dano na área Em área, né, rapaziada Opa, eu coloquei errado É... Adicionar Área Damage Ah... Nome Área Damage Colocar aqui 500 De dano na área E aí vou colocar aqui no outro lado, ó Vamos colocar mais um aqui Pra gente ver como vai ficar Vai ficar legal O Speed Ó lá Como eu falei É uma carta lenta Eu vou escrever em português mesmo Lenta E aí foi ali, ó Ó lá Lenta E aí você pode... Ó, sumiu a imagem Vamos colocar a imagem de novo Sumiu não Sabe não E aí você pode customizar Da forma que você quiser Pode colocar mais cartas Mais coisas ali embaixo Então é da hora Ah, você viu ali Que dá pra colocar um... Um botãozinho de ir, né Pra mais informações, rapaziada Também tem a mesma coisa Cara, é muito legal isso daqui É... Você consegue montar a sua carta Tranquilamente aí Fazendo uma coisa Totalmente... Totalmente customizado Da forma que você quer, cara Fica muito legal realmente Aí você pode salvar Você pode puxar um... Exportar um... Já pronta Cara, e dá pra você fazer O download Então você clica ali em download Já tá baixando ali embaixo A minha carta Nível 5 Vamos ver como ela ficou Tá aí, rapaziada Esta é a minha carta Nível 5 Bruno Clash Lendária Muito forte na porrada Mas às vezes meio devagar Mas se chegar na torre adversária Não deixa nada Pra contar história Destruidor Animal É isso daí Essa é a minha carta Então dá pra você gerar A sua carta Certinho, rapaziada E aí Gerem as cartas E comenta aqui embaixo Poste em algum lugar Ou me manda no meu e-mail Que vai tá aqui embaixo também Na descrição Me manda pra eu poder ver E aí o que eu vou fazer Mandem todas as cartas Que vocês criarem Quero que vocês mandem as cartas Que vocês criarem Eu vou fazer um vídeo Mostrando as cartas Que vocês criaram Pra ver Pra vocês conhecerem aí Quem será a melhor Clica neles Pra poder ver também São os dois últimos vídeos Do canal Esse logo que tem aqui do lado Pra você se inscrever Se você não for inscrito Clica aqui nessa bolinha Já se inscreve na hora E fica por dentro De todas as novidades Coisas tops Eu trago tudo pra vocês Em primeira mão Então é isso aí, rapaziada Um abraço Fé que tenham curtido o vídeo Não me venham Com Papagaiadas É nóis Fui Tchau